Oi gente, tá chegando o dia dos pais, não é mesmo? E eu trouxe aqui algumas dicas pra saúde masculina. Você gosta do seu pai? Seu marido, seu namorado, ele é novinho, mas olha, vai por mim, o tempo vai chegar e ele vai se preocupar com a saúde, mas eu acredito que se preocupar com a saúde é uma coisa que deveria acontecer desde sempre. Bem, todo mundo sabe que a mulher tem aquela cultura de ir ao ginecologista, de se cuidar, fazer exames periódicos, mas o homem não. Infelizmente, o homem não tem essa cultura de se cuidar, de ir no médico, fazer exame periódico. Ele se sente meio que um ser abandonado, aí vai envelhecendo, aquela barriga vai aparecendo e o que isso tem a ver com o coração e com a saúde? Tudo. Por isso eu trouxe alguns alimentos e eu vou explicar a funcionalidade de cada um deles no corpo masculino, né, pra que você possa compartilhar essas dicas aí com os homens de sua vida. Bem, o suco de uva, todo mundo conhece as propriedades antioxidantes da uva, do resveratrol, ele é um protetor dos nossos vasos. Nós sabemos que homens têm muito mais problemas cardiovasculares do que as mulheres, afinal as mulheres, elas estão protegidas pelos hormônios femininos. Aqui eu tenho o peixinho grelhado e o peixe, ele é riquíssimo em ômega 3, um outro protetor do nosso coração, da nossa circulação, tem duas frações dentro do ômega 3. O EPA e o DHA. O EPA melhora a nossa circulação periférica, vasos no geral, e o DHA, funcionamento cerebral. Afinal de contas, ninguém quer ficar gaga, não é? Muito menos ter um pai gaga, um avôzinho. Homens têm o fígado mais sensível, homens acabam tendo hábitos um pouquinho piores do que as mulheres e às vezes judiam do fígado. Eu trouxe aqui um alimento que eu adoro, que é a couve. Aliás, as hortaliças no geral, elas contribuem muito para a saúde hepática. O que tem de benefício? As hortaliças, na couve, elas ajudam na detoxificação hepática. Sim, esse palavrão, né? Todo mundo gosta de abreviar, detox. É isso mesmo. Melhorar a saúde do fígado, para que a gente possa ter uma saúde plena sempre. Homens costumam ser mais estressados, mais agitados, mais agressivos. Costumam, isso não é regra. E aqui eu trouxe o iogurte, que tem essa propriedade calmante, tá? Não só pelo ato de comer alguma coisa agradável, mas por quê? Ele é rico em triptofano. O triptofano é um aminoácido para formar aquela substância do nosso cérebro, chamada serotonina, e que traz calma. Fora isso, ele melhora a saúde intestinal. E todo mundo sabe que as pessoas que têm o intestino em dia, costumam não ficar irritados, enfesados e agressivos. Muito bem, tomate. Tomate, ele é rico em antioxidantes e carotenoides, que são derivados da vitamina A, como o licopeno. E o que esse licopeno faz para a saúde masculina? Ele melhora a saúde da próstata. Ele previne hiperplasia prostática benigna. Claro, ninguém pode impedir que a doença venha, mas nós podemos prevenir através de um estilo de vida saudável, de uma alimentação funcional. Então, para quem não quiser ter problemas de próstata, tomate ir ao médico sempre, ok? Depois de uma certa idade, uns 40 anos, fazer o exame da próstata. A azeite de oliva extra virgem, percebeu-se que populações europeias, em especial aquelas que consomem muito azeite, dizem que até não se consome, se bebe o azeite, tem menos problemas cardíacos. Isso porque tem gordura monoinsaturada, poliinsaturada, antioxidantes, tem vários fatores de proteção. Então, colocar aí um azeitinho na sua salada, nas suas hortaliças, comer mais peixinho, sair um pouco da carne vermelha, às vezes é bife no almoço, bife na janta, refrigerante, imagina, troca o refrigerante por um suco. Pega o café da manhã, que muitas vezes, seu pai não faz, seu marido sai correndo, atrasado, toma só aquele cafezinho preto. Vamos colocar um iogurte natural, tomatinho sempre, tem suco de tomate, dá para variar, tomate tem seco, tem cereja, tem tudo quanto é tipo, tomate cáqui, não faltam variedades. Saúde, física, caminhar, dormir bem, controlar estresse, para que a gente possa ter grandes longevidades. Os homens merecem, nós mulheres precisamos dele, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado, quero aqui desejar do fundo do meu coração um maravilhoso dia dos pais, para você que nos assiste, que é homem, ou para você que tem o seu pai, que tem o seu marido, quero mandar um beijão para o meu pai, para o meu marido, que é o pai das minhas três filhas, ainda tem um filhão. E é isso, gente, até a próxima!